Ai, DJ Miguel, é o bicho Ela fica muito louca e empina o bombom Os moleque da favela Pati, 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 taca o piru Pironela, 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 pironela Ela sarra o bombom nos moleque da favela Pironela, 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 pironela Ela sarra o bombom nos moleque da favela É o bicho Esse é o DJ Miguel, que comanda a putaria Esse é o DJ Miguel, que comanda a putaria Ela quica, quica, em direção da pica 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 Se o bagulho é putaria, cola aí, vem pro bordel Vem fuder com o Quest, 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 Quest O DJ Miguel, vem fuder com o DJ Miguel Vem fuder, fuder com o DJ Miguel Olha aí, DJ Miguel É o bicho Ela fica muito louca e empina o bombom Os moleque da favela Vai te tati, vai te tati, vai te taca o pironela Pironela, 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 pironela Ela sarra o bombom, nos moleque da favela Pironela, 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 pironela Ela sarra o bombom, nos moleque da favela É o bicho, vai, vai Esse é o DJ Miguel, que comanda a putaria Esse é o DJ Miguel, que comanda a putaria Ela quica, quica, em direção da pica 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 Se o bagulho é putaria, cola aí, vem pro bordel Vem fuder com o Quest, 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 Quest O DJ Miguel, vem fuder com o DJ Miguel Vem fuder, fuder com o DJ Miguel Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado